O amor tem feito coisas que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados, já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços, quando o coração se quebra Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Este amor iluminado Fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Este amor iluminado O amor tem feito coisas que até mesmo Que até mesmo Deus duvida Já curou desenganados, já fechou tanta ferida O amor junta os pedaços, quando o coração se quebra Mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra Fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado Foi assim que fez em mim, foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós Este amor iluminados, este amor iluminado Este amor iluminado O 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 amor iluminado